Me desculpe minha ausência, tô ocupado pedindo licença Por favor não fique bravo, prometo que vou arrumar um trabalho Minha vida nunca esfria, de bar em bar o mundo gira Trago comigo fumaça e farinha, garrafa moeda, melhores amigos Seja no beco, seja na praça, os carros me sugam com a sua fumaça Se sabe fevereiro ou março, no tempo eu esbarro e na vida eu desfaço Esfalto de rua, tampa de poeiro, sem uma cama e sem travesseiro Durmo com medo e acormo cansado, não tem futuro, eu vivo o passado Eu que escolhi ver o mundo em preto e branco, sem amor Mas quando sonho coberto com meu manto, sinto dor Eu que escolhi ver o mundo em preto e branco, sem amor Mas quando sonho coberto com meu manto, tanta cor Me desculpa minha ausência, tô ocupado pedindo licença Por favor, não fique bravo, prometo que vou arrumar um trabalho Minha vida nunca esfria, de bar em bar, um, dois dias Trago comigo fumaça e farinha, garrafa e moeda, melhores amigos Eu que escolhi ver o mundo em preto e branco, sem amor Mas quando sonho coberto com meu manto, tanta cor Eu que escolhi ver o mundo em preto e branco, sem amor Mas quando sonho coberto com meu manto, tanta cor Eu que escolhi ver o mundo em preto e branco Eu que escolhi ver o mundo em preto e branco, sem amor